As minhas obras em geral fogem dessa coisa convencional onde você vê o músico entrando no palco, senta e a partir de um determinado momento começa a tocar a obra. Uma coisa que é bacana hoje em dia na composição contemporânea é que você tem uma parceria muito grande com o instrumentista. Se você vai escrever para o instrumentista específico você vai se encontrar com ele algumas vezes ele vai mostrar possibilidades do instrumento. O Biscanto é uma peça que eu fiz em 1999, uma peça já antiga que eu fiz para o trompista Graziella Bortz. Então foi uma peça feita para ela a partir das sonoridades que ela sabia manejar e extrair da trompa. Tem um processo interessante no Contrafacto é um processo de freezing, de congelamento de certas alturas e que eu vou congelando. Uma nota do trompete 1, depois da trompa, depois do trombone, da tuba, do trompete 2. Não lembro se é essa ordem, mas enfim. Aos poucos existe uma escritura que é real e instrumental a cinco vozes que vai se acrescentando a ela mais cinco outras vozes que são esses congelamentos que ficam circulando no espaço. São sons que são congelados ao vivo e que percorrem trajetórias no espaço. Claro que um especialista vai ter uma escuta completamente cheia de conhecimentos e referências, mas quem não conhece também vai poder ter um contato menos elaborado, mas ao mesmo tempo tão profundo quanto conhecedor.